Nesta semana, Arthur, de 4 meses, fez a primeira viagem a São Paulo em busca de tratamento. O filho do treinador de cavalos, Daniel Fraga, sofre de plagiocefalia. É uma assimetria no crânio. Ele vai precisar usar uma órtese. Ele tem 90% de assimetria. Se não tratada, ele vai ter que fazer uma cirurgia. E pode causar, assim, grandes danos, danos cerebrais, enfim. Então, a gente está fazendo uma grande campanha pelo nosso filho, pelo Arthur. Como as viagens de Porto Alegre para São Paulo serão de 15 em 15 dias e a família não tem recursos, toda ajuda é bem-vinda, inclusive milhagens. No Facebook, também tem um leilão beneficente de coberturas com importantes garanhões da raça.